Sérgio, fala um pouco para a gente agora de início sobre o seu ministério hoje. O ministério hoje é fruto de 14 anos de ação em uma igreja local, que é a Igreja Batista Cidade Viva, e é um ministério que precisou enfrentar vários desafios na cidade, desafios educacionais e tudo mais, e aí a gente desenvolveu um ministério bem amplo, nós temos ligados à igreja através da fundação, temos uma escola com 800 alunos, temos uma faculdade recém-credenciada pelo MEC, e trabalhamos em vários setores da sociedade, na área de fé e ciência, na área de fé e cultura, e tem sido um desafio legal. Dentro desse ministério, você já falou, foram muitos desafios, você pode falar para a gente, alguns deles talvez? Eu acho que um dos grandes desafios é, ele começa com o senso de missão, o que é que Deus quer que eu faça? Eu acho que, essa pergunta é que todo mundo quer fazer, a gente vive em um tempo de replicações, tentativa de uniformizar o que se faz aqui, para que se transfira para outro lugar. Eu acho que o meu grande desafio, o grande desafio da nossa comunidade, foi entender no nosso contexto, além de uma pessoa, o que era que nós tínhamos sido chamados para fazer. Essa é a maior crise, quando você descobre para que você existe, aí tudo passa a ter sentido, as lutas são aceitas com maior resignação, a resiliência vem porque você sabe que está caminhando em direção a algo que Deus tem para você naquele lugar, e você luta, e você cai, e você chora, e você se arranha, e você sofre, mas você não desiste. Bom, o tema da conferência do próximo ano é revitalizado. A gente já vai falar um pouco sobre onde e tudo mais, mas por que esse tema é tão importante? Tem um trecho do livro de Apocalipse, em que há uma reprimenda de Jesus a algumas igrejas, e uma delas lá tinha fama que estava viva, mas na verdade ela estava morta. A revitalização pessoal, da família, do ministério, da vocação, ela deve ser um processo contínuo de releitura, de autoanálise. Nós não podemos viver das glórias do passado, também não podemos viver dos fracassos do passado. Ambos nos paralisam. O fracasso nos paralisa no sentido de nos sentirmos incapazes de prosseguir, e os sucessos do passado nos dão a falsa impressão de que nós estamos no caminho certo. Então, a revitalização na perspectiva pessoal, na perspectiva familiar, na perspectiva da igreja, ela começa, antes de mais nada, com aquela visão da trave no olho. Eu preciso saber que eu preciso revitalizar, porque a minha experiência com o Espírito Santo, que move a minha vida pessoal, os meus relacionamentos e a minha vocação, ela exige de mim essa contínua análise, essa contínua avaliação. E a revitalização, ela é um processo necessário para muitas comunidades e muitas famílias que estão sem observar os pontos cegos, e às vezes o desejo de revitalizar, ou de revitalizar-se, ou de revitalizar a vocação, ele começa exatamente com más notícias a respeito de você mesmo. Então, quando você recebe as más notícias, quando você recebe más notícias relacionadas à sua saúde, ao seu casamento, sua família, a sua igreja, então aquilo vai gerar aquela inquietação necessária para que um novo processo se inicie. Bom, você está falando bastante de família, casamento. Por que que família, casamento, é um assunto tão importante para se tratar como pastores e líderes? No projeto criacional de Deus, a família estava como centro de tudo, no sentido de ser a partir da família que os relacionamentos se completariam, que haveria a complementação mútua naquele momento, também o desafio de ser a primeira célula da sociedade. A gente não pode esquecer que no relato de Gênesis há um mandato para que aquele casal cuidasse de todas as coisas. Então, ali eles não tinham... O Estado não existia, a sociedade civil não existia, mas existia aquilo que viria a ser a base para a formação de toda estrutura social, de todo tecido social. Então, a família é sagrada nas Escrituras porque ela, primeiro, ela representa a unidade da trindade, ali na representação da família, ela representa a representação, o modelo, ser imagem e semelhança de Deus, ser representante de Deus na Terra. Então, se a família vai mal, tudo, mais cedo ou mais tarde, vai se desconstruir. Basta observar, por exemplo, o quanto... E isso são coisas que não se fala, porque parece que não há um interesse se falar, mas o Brasil, na década de 80, salvo engano, tinha uma média de oito divórcios para cada cem casamentos. Hoje nós temos mais de trinta divórcios para cada cem casamentos que acontecem, mas não bastasse apenas a ruptura do casal, pouco se tem estudado sobre os danos contínuos na vida dos filhos. E que, às vezes, se perpetuam, às vezes, crianças que foram feridas pela separação dos pais lá atrás, elas vão apresentar toda uma sintomatologia de dor, de insegurança nos seus próprios relacionamentos, na sua visão de vida. Então, é cuidar da família, é cuidar da célula. E essa célula principal, ela vai ter os seus efeitos de saúde e de revitalização em tudo aquilo que a gente for viver na nossa vida. Inclusive, na igreja também, né? Inclusive, o próprio casamento, do pastor à família, do pastor à família dos líderes, a saúde delas tem ressonância na vida da comunidade, assim como a doença deles tem ressonância. E, para isso, essa transparência, esse senso de autoanálise, essa busca pelos pontos cegos, vão possibilitar que, uma vez identificados os problemas, rios de vida de Deus venham e refaçam e reconstruam aquele que está quebrado. Lidar com a realidade do ser humano. Falando essa realidade do ser humano, muitas vezes a gente tem alguns medos. Você tem algum medo em relação ao ministério, em relação à vida do pastor na igreja, mas talvez relacionado mais à sua vida? Olha só, o medo, ele é, em um certo sentido, um sentimento protetor. Ele é instintivo. É importante que tenhamos medo. É importante que o nosso filho tenha medo de atravessar a rua, até que ela entenda que ele pode ser atropelado. A gente tem que ter o medo, por exemplo, de certas alturas onde não há proteção, porque de lá você pode cair. E o problema do medo é quando ele se torna uma patologia e quando ele começa a impedir que a gente prossiga. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. O amor de Deus por nós que nos dá confiança, senso de propósito, de direção, ele vai nos ajudar a lidar com esses medos. Mas eu poderia dizer que o meu lado humano, que é falível, que é passível de erros e de tombos, eu tenho alguns temores, como, por exemplo, eu tenho temores de que mundo eu vou deixar para os meus netos, eu tenho o temor relacionado a o quão útil continuará sendo a minha vida para o reino de Deus, eu temo desapontar a minha família, eu temo causar sofrimento na minha esposa por alguma coisa, eu temo causar aos meus filhos, à igreja, alguma ferida que possa, enfim, minar a saúde dela. Mas esses medos, se eles são tidos no sentido desse senso de proteção sobre as suas possíveis quedas e erros e até mesmo as suas perdas de tempo, a gente tem que ter medo de perder tempo com o que não importa. E o que eu tenho visto hoje são muitas igrejas perdendo tempo com o que não importa. Elas deviam ter mais medo do que elas vão deixar, elas deviam ter mais medo de não estarem cumprindo a vontade de Deus. Então, é esse equilíbrio. O medo produz essa análise crítica da realidade, mas ele não pode paralisar, gente. Ele não pode ser algo que nos impeça de continuar. Nós não podemos deixar que o medo, inclusive, impeça que nós enxerguemos mais a graça de Deus do que os nossos próprios temores e dúvidas e faltas. Então, é uma coisa meio doida, né? O medo protege, mas o medo pode paralisar. O medo abre os meus olhos para a realidade, mas o medo pode até me impedir de transformar a realidade por tão grande e como ele pode se agigantar dentro do nosso coração. Bom, esse medo muitas vezes paralisa, como você estava falando, e ele pode às vezes tomar conta. Algo que a gente vê que tem sido tão real hoje é o aumento do número de pastores cometendo suicídio. Cometendo suicídio. Isso não é a realidade. A gente pode relacionar isso? É, nós podemos relacionar... Muitas coisas. Nós precisamos entender de mais nada e não termos respostas e soluções simplórias para problemas complexos. A questão da depressão, a questão das síndromes de pânico, a questão dos transtornos de ansiedade são realidades que nós vivemos. Qualquer um de nós é passível disso. Tanto por alterações nos nossos neurotransmissores, por questões químicas, como por questões comportamentais ou por experiências duras na vida. Mas o ponto, eu volto para aquela mesma questão. Eu acho que o que nós precisamos mais é de um ambiente mais saudável, um ambiente menos triunfalista que é típico dessas ambiências evangélicas, onde as pessoas esquecem que são pessoas e passam a se enxergar como mitos ou ídolos ou gigantes. Eu acho que nós precisamos, primeiro, de um lugar saudável para compartilhar as nossas fraquezas, para dizer que nós estamos doentes e que nós precisamos cuidar da nossa própria vida. Eu passei por um... estou ainda me recuperando de uma crise profunda, de um burnout muito grave, acompanhado com transtornos de ansiedade. Eu tenho um ditado para mim. Eu grito sempre que algo não está me fazendo bem. Eu tenho um trato comigo, com a minha mulher, com os meus filhos e com a igreja e com todos que me arruzem que eu nunca vou fazer de conta ou que eu estou bem, estando mal, ou que eu estou mal, estando bem. Então, essa liberdade para chorar as lágrimas, para ser transparente consigo, para não ter medo de julgamentos externos, para que não tenhamos medo de perder um degrau no status angelical que nos colocaram, isso nos ajuda, não resolve, não será a solução. É tanto que há casos de pessoas que se abrem, se tratam, mas não conseguem. Mas eu creio que essa transparência consigo, com as pessoas, e essa quebra de um ideário totalmente opressor, usando uma terminologia que eu não gosto muito, mas esse ideário relacionado à vida cristã, à liderança cristã, precisa cair por terra. Com essa idealização do pastor, da postura que ele tem que ter, nessa hierarquia e estilo de vida e na perfeição que a gente fala, vem da mente dele ou desse ambiente todo? Eu acho que ele, primeiro, vem de uma má interpretação das escrituras. Para mim é um problema, antes de mais nada, teológico. Criou-se uma perspectiva que não é bíblica a nosso respeito. E aí é uma longa história, é todo um processo de entender, mais ou menos, do começo, para que nós existimos. Mas eu acho que é uma retroalimentação tóxica. você é como se, no fundo, no fundo, a gente gostasse dessa retroalimentação ou dessa perspectiva aumentada ao nosso respeito. E a igreja, ela começa também a colocar, a transferir muitas coisas para o pastor. Então, o cara tem uma família desestruturada, ele chega na igreja e transfere para o pastor. Ele acha que o pastor vai ser o pai que ele não teve, o marido que ela não teve, o irmão que ele não teve. Então, toda essa transferência de emoções e de frustrações, aliada às idealizações, ao mesmo tempo, juntando com essa coisa de sentir-se amado por ser considerado como tal, Então, a gente vai adoecer ela. E todo mundo adoece, né? Todo mundo adoece, todo mundo adoece. Não é à toa que a queda de um pastor leva consigo igrejas inteiras. Porque, não que o pastor não deva se guardar para não cair. Mas, às vezes, cria-se, blinda-se tanto e cria-se uma estrutura idealizada tão perfeita que pequenas coisas do cotidiano podem destruir todo um castelo de impressões que as pessoas têm a respeito de um líder. Desde na hora de um caixa no supermercado, um grito, um palavrão que sai sem querer ou querendo, e isso, a gente vai vendo que essas idealizações elas são complicadas. O que não nos tira é, obviamente, o compromisso todo dia de representarmos o nosso Senhor da melhor maneira. A questão não é a luta por mostrar-se enfim, irretorquível por se mostrar alguém que não esteja sujeito à repreensão. A questão não é isso, não é a luta por ser assim. A questão é a impressão de que nós já somos assim. Ou que aquilo ali é que nós somos de maneira real e concreta, quando na realidade é uma luta que nós travamos para ser o que Deus quer que a gente seja. Eu acho que lidar bem com isso, com esses feedbacks às vezes aumentados, cheios de muita, de muito exagero. Pastor, você mudou minha vida. Aí o cara começa a achar e isso vai se juntando. Que no começo é bom, né? Talvez, eu acho que todo mundo gosta de ser afirmado. nós temos uma necessidade de afirmação, de sermos considerados como úteis. E aí, mais uma vez, vem a questão, não é o elogio o problema, assim como o medo não é o problema. O problema é quando essas coisas dominam o nosso eu, dominam a nossa maneira de pensar e isso vai nos destruindo aos poucos. Aí a gente, porque é aquele cara tem que fazer todas as coisas é insubstituível, tem que trabalhar 60 horas, 70 horas de semana, tem que ir para todos os aniversários, todos os casamentos, todas as festas, quando não tem o azar de pegar um membro que gosta mais de coisas misteriosas, tipo o Benzer carro, tipo o Benzer sala. Então, é bem complicado a gente gerenciar o equilíbrio. Bom, em relação ao ano que vem, conferência 2019, revitalizar, a gente vai estar num lugar aí, sua casa. É, o ano que vem eu estou muito animado, porque assim, é meio que eu comprei o direito de falar, né? Muito bom, você tem todo o direito agora. Então, brincadeira, mas vai ser bom porque o CTPI vai deslocar agora para o Nordeste também, ainda não, isso precisa ainda ser divulgado, mas a intenção é que sejam os mesmos preletores, que sejam a própria fiel, com um dia, um dia de diferença para permitir que os preletores possam viajar, as equipes possam ir para João Pessoa, mas a perspectiva é muito boa, né? Eu acho que é um tema que a igreja precisa ouvir, que nós precisamos ouvir, e que vai ser, vai ser sem dúvida útil para a igreja brasileira. E que a gente faça alcançar mais gente ainda, no Norte, no Nordeste, que acharam aqui indo um pouquinho longe, vai estar mais perto que lá. Lá vai estar mais perto de muita gente, dos estados. Só quero dizer que proporcionalmente às populações, nós já temos mais inscritos para João Pessoa do que para Campinas. Eu também acho, tá ali, ó. Mas é isso, tá bom? que... 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 A CIDADE NO BRASIL